Oi gente, quem aí se lembra dos inhames que eu plantei no balde? O balde aqui, velhinho de reciclagem. Olha gente, o que eu vou mostrar agora é uma prova de quanto de oportunidade a gente perde, porque não temos conhecimento. Por exemplo, esse inhame que eu plantei aqui, ele é vendido caríssimo no mercado. Por menos aqui, onde eu moro, na ilha Itaparica, é muito caro. Aí, a gente vai simplesmente comprando, porque gosta, porque é bom para a saúde. E simplesmente vai comprando e comprando. Aí a gente simplesmente vai comprando, comprando e não pesquisa. Lembra das... Da hora pronópolis que eu plantei? Vingou, viu gente? Esse pelo menos é o galinho nu, o outro ainda está murchinho ainda. Lembra lá do rio que eu gosto de passear? Sempre que dá vontade de relaxar, eu vou lá para aquele rio. Mas, olha só, os rizumas que eu plantei, que são caríssimos no mercado, eles brotaram. Eu até tinha mostrado que estava bem pequenininho aqui, era esse galinho aqui. Mas com essa chuva, dois, três dias, olha como ele está. Então, qual o problema da desinformação? Quem aí imaginava que o rizuma, aquele nhaminho que a gente compra no mercado, que se chama nhaminho paulista, aquele nhaminho que a gente compra, quem imaginava que ele ia nascer? Que ele ia vingar, pelo menos. A gente às vezes perde a oportunidade de colher um alimento em casa, justamente pela falta de informação. Detalhe, esse nhaminho, ele é muito igual ao nhaminho que eu trouxe lá do rio. A diferença é que esse não tem o caule roxo, o caulezinho dele é verdinho, está vendo? Mas é o nhaminho, o mesmo nhaminho, o do rio que eu trouxe eu comi, e ele estava uma delícia, uma delícia mesmo. Aí eu vou prestar atenção agora, quando eu for colher, que com certeza, dessas mudinhas aqui, eu vou separá-las, vou espalhar pelo quintal inteiro. Essas mudinhas eu vou separá-las, vou espalhar pelo quintal inteiro. Pensa que eu não vou mais comprar nhaminho nenhum, eu vou colher meu próprio nhaminho no quintal. Negócio caríssimo, claro que é gostoso, é benéfico para a saúde, por isso que a gente compra. Mas por que não a gente colher nossa própria casa? Olha só, esse é o que eu tinha comprado, plantei, está aqui, desse tamanho. Já está, a folha está bem grandinha já, olha só. Ele é a folha verde, atrás é um pouco cinzento, e o caule é verde. O que eu trouxe do rio, é esse aqui. Olha, está bem bonito também, só que ele é verde em cima, também atrás é cinzento, só que o caule é roxo, o caule dele é roxinho, está vendo? Então, eu vou saber a diferença deles, quando eu começar a colher para consumir. Mas olha só, a falta de informação, às vezes, deixa a gente assim, né, sem poder aproveitar bem as coisas. Eu achei esse aqui no rio, esse nhame no rio, porque eu conhecia que era o nhame. Mas quem não conhece, quantas pessoas passaram por esse rio e não perceberam o que é o nhame, e não colheram, largaram lá, e vai para o mercado e compra o nhame. Então, a gente tem que procurar se informar mais, né, gente? Então, gente, quando a gente aproveitar bem, inclusive economizar, a solução é se informar, até rimou, está vendo? Olha que lindo, esse é do roxo. Já está vários brotinhos aqui, ó. De uma mudinha, já rendeu tudo isso. Então, é só aproveitar bem, se informar, economizar e ser feliz.